Muito bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Eu sou a Ana Guedes Rodrigues, sou jornalista na CNN Portugal e vou estar convosco ao longo dos próximos 3 dias. Juntos vamos refletir sobre governança e constitucionalismo digital, o tema central da edição deste ano. Uma edição que para além desta dimensão presencial está também a ser transmitida online e em direto. Através dos canais oficiais das instituições organizadoras. E o Fórum Jurídico de Lisboa é organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e pelo Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aqui representados pelo professor Carlos Blanco de Moraes. Pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, representado pelo Ministro Gilmar Mendes. E pela Fundação Getúlio Vargas, representada pelo Ministro Luís Filipe Salomão. É um evento que acontece anualmente, há já 11 anos, e que tem como propósito debater e discutir os temas mais relevantes do direito no Estado contemporâneo, partindo do diálogo com o sistema jurídico português. E este ano há aqui uma ação inédita que deve ser realçada. Este é um evento neutro em emissões de dióxido de carbono, graças a uma parceria com a Future Carbon Group. Vamos então dar início formal a este 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Bom, neste primeiro dia de trabalho, vamos dedicar-nos a refletir sobre o Estado Democrático de Direito e a defesa das instituições. E para dar as boas-vindas a todas e a todos os que aqui estão presentes e a todos os que nos estão a ver através das transmissões online, Bem, temos já aqui formada a mesa de boas-vindas, composta por Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República de Portugal, Professor Catedrático da Universidade do Porto e Doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa. Da mesa faz também parte Artur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Deputado Federal por Alagoas e Graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Carlos Blanco de Moraes, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, Coordenador Científico do Centro de Investigação de Direito Público e Consultor Sénior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e Doutor em Direito pela Universidade de Münster. Paula Vaz Freire, Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Doutora pela Universidade de Lisboa. Carlos Ivan Simonsen Leal, Presidente da Fundação Jutulio Vargas e Doutor em Economia pela Universidade de Princeton. José Alberto Simonetti, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Pós-Graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal do Amazonas. E Vitalino Canas, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Tem então a palavra o Presidente da Assembleia da República de Portugal, o Professor Augusto Santos Silva. Obrigado, muito bom dia, saludo todos os presentes, começando os meus colegas da mesa e estendendo a saudação a todas e todos os participantes neste fórum. Permitam-me particularizar nessas saudações, em primeiro lugar, a nossa anfitriã, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na pessoa da sua diretora, e em segundo lugar, as autoridades brasileiras, o Embaixador de Brasil em Portugal, é sempre um gosto tê-lo connosco, mas permitam-me que destaque o meu colega, Presidente Artur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados do Congresso Brasileiro, cuja presença aqui queria saudar, até porque ela se inscreve numa semana de trabalhos que será também pontuada pelo primeiro memorando de cooperação entre o Parlamento Português, a Assembleia da República, e o Congresso Brasileiro, através da sua Câmara dos Deputados. No próximo dia 28, nós teremos o gosto de receber o Presidente Artur Lira na Assembleia da República e de assinar esse que será o primeiro memorando de cooperação entre as duas instituições parlamentares. Este fórum é também um momento demonstrativo, basta ver a afluência que ele merece, das relações muito estreitas entre Portugal e o Brasil, que se fazem, em primeiro lugar, ao nível político-diplomático. O Presidente Português esteve na tomada de posse do Presidente Brasileiro, como sempre, as autoridades portuguesas estão presentes na tomada de posse dos Presidentes do país irmão. Tivemos o gosto de sermos convidados pelo Brasil a participar nas comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, e quer o Presidente da República Portuguesa, quer o Presidente do Parlamento Português, participaram na sessão do Congresso que celebrou os 200 anos da independência do Brasil, em setembro passado. Tivemos o enorme gosto de receber em visita de Estado, também no Parlamento, o Presidente Lula da Silva, e as relações políticas, económicas e culturais entre os dois países são, como disse, muito estreitas. Mas, para isso, contribui também as relações no plano cultural e científico, no plano das humanidades, no plano das ciências e tecnologias, na relação entre as universidades, na cooperação entre os académicos, de que o Fórum Jurídico de Lisboa é um exemplo evidente. Não podia ser mais atual, não só o tema geral do Fórum, sobre as questões que a governança digital coloca às instituições democráticas e ao direito, como também o tema desta sessão em particular, o Estado Democrático de Direito e a Defesa das Instituições. E sim, as instituições devem ser defendidas. Devem ser defendidas porque, infelizmente, a democracia em todo o mundo está sofrendo um ciclo de alguma retração, como mostram os estudos internacionais que comparam a evolução das autocracias com a evolução das democracias liberais pelo mundo fora, não só porque as perturbações à institucionalidade democrática fazem-se sentir também em democracias consolidadas e maduras, como os eventos recentes em países como os Estados Unidos ou o Brasil demonstram, como também as próprias instituições democráticas devem olhar para o seu interior e tomar medidas que travem alguma entropia de que vão sofrendo. E devem olhar para o seu exterior e encontrar novas formas de consolidar o reconhecimento social de que as instituições democráticas precisam, sob pena de poderem entrar em colapso. A desconfiança das pessoas face aos titulares de poderes públicos, algum afastamento das pessoas em relação a princípios básicos do Estado de Direito e das instituições democráticas, são um perigo para estas instituições e devem ser combatidos. E o melhor combate é o combate que passa pela educação para a cidadania democrática e pelo exemplo referencial que as instituições devem ser para o conjunto dos países no seu funcionamento cotidiano. Não há melhor antídoto contra as formas de perversão da democracia do que a defesa do Estado de Direito e dos princípios fundamentais do Estado de Direito, da Constituição e da Lei, da separação de poderes, da independência do poder judicial, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e a liberdade académica é uma parte muito importante dessa liberdade. A liberdade de nós podermos pensar e discutir em conjunto os problemas e as soluções do nosso presente a partir das nossas próprias disciplinas académicas, a partir das nossas próprias áreas de investigação, áreas de pesquisa. E é disso que se trata hoje aqui e por isso queria saudar, em nome do Parlamento Português, todos os participantes deste Fórum e em particular os seus palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Professor e Presidente da Assembleia da República de Portugal. Tem agora a palavra Artur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar as minhas saudações pelos amigos com os quais tenho a honra de compartilhar esta mesa de abertura. Em primeiro lugar, cumprimentar com muito carinho o Sr. Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República de Portugal, na pessoa em que agradeço sempre a calorosa acolhida que recebo sempre ao vir a Lisboa. Relatado por V. Exª, no próximo dia 28, estaremos celebrando um convênio entre os dois congressos para estreitarmos as relações bilaterais e encaminharmos sempre as melhores soluções legislativas possíveis para os países com as mãos. Saudar aqui o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, no nome do qual eu saúdo todos os outros ministros daquela corte, doutor Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático desta faculdade e um dos nossos anfitriões, doutora Paula Vaz Freire, doutora desta imérdita faculdade de Direito, doutor Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Legitulio Vargas, entidade co-organizadora do fórum, doutor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e em seu nome aqui saudar todos os advogados e advogadas presentes, operadores do direito, doutor Vitalino Canas, presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, saúdo também de maneira muito especial os deputados e deputadas federais dos mais variadas correntes políticas que nos acompanham nesta missão, saudar o embaixador do Brasil em Portugal, senhor Raimundo Carreiro, senhores ministros de cortes superiores, em nome do ministro Salomão, queria saudá-los a todos com muito carinho, demais autoridades brasileiras e portugueses, presidentes de tribunais e contas do Brasil, ministro Bruno Dantas e todos os outros empresários, ministros de Estado, senhoras e senhores debatedores, moderadores e todos os participantes. É mais uma vez uma grande honra participar novamente deste evento. Temos aqui, nestes dias, uma oportunidade de discutirmos uma plataforma muito interessante, diversificada para interação entre lideranças políticas, operadores do direito, acadêmicos, representantes da sociedade e das forças produtivas do Brasil e do Portugal. Ao centrar nossos debates em torno do eixo governança digital, Estado democrático de direito e da defesa das instituições, os organizadores do Fórum Jurídico de Lisboa não poderiam ter feito escolha mais atual e relevante. No campo da política, o cruzamento entre a progressiva digitalização da vida e a democracia é hoje a questão-chave tanto da teoria quanto da prática. Os debates sobre oportunidades e desafios do avanço tecnológico se intensificam no ritmo acelerado da descoberta e aplicação de técnicas e máquinas que, até recentemente, não passavam de matéria de sonhos ou da ficção científica. Inteligência artificial, computação quântica, metaversos, entre muitas outras inovações, descortinam o limiar de uma época em que se tornará cada vez mais difícil discernir entre o real e o virtual. É preciso frisar, igualmente, que a testa deste intenso e profundo fluxo de inovações estão grandes conglomerados privados, mais ricos e poderosos do que a imensa maioria dos governos, e com uma capacidade quase ilimitada de gerar e disseminar informações. Não é dos menores, portanto, o desafio intelectual, prático, que este admirável mundo novo lança à democracia e às suas instituições representativas. Para nos atermos a uma questão essencial, como construir consensos entre os cidadãos, que é o objetivo central da prática democrática, quando vivemos em meio à rápida, ampla e incessante proliferação de informações inverídicas ou chamados fatos alternativos que polarizam e fraturam as sociedades. Senhores, senhoras e senhores, como ilustração triste, porém eloquente, da relevância desses nossos debates, não há como recordar que há menos de seis meses o Brasil viveu um dos episódios mais lamentáveis da nossa história política. Mobilizados principalmente por meio de redes e mídias sociais, centenas de brasileiros vandalizaram, em 8 de janeiro, os edifícios que simbolizam e corporatificam a institucionalidade democrática brasileira. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. As cenas, lógico, correram o mundo em tempo real, também nas trilhas digitais das novas tecnologias da informação e comunicação. Estão ainda presentes em nossa memória, nos debates políticos e nos procedimentos investigatórios, no Judiciário e no próprio Legislativo. Não é preciso me estender na sua descrição. Interessa mais sublinhar que a Câmara dos Deputados reagiu de forma imediata e consistente ao reunir o plenário daquela Casa em menos de 24 horas, depois da invasão e em meio ao recesso parlamentar. Mostramos que nosso compromisso com a democracia não se abalou com quebra-quebra, desrespeito e ofensa às instituições. E como assinalei naquela sessão, responderemos a iniciativas antidemocráticas com doses ainda maiores de democracia. Para além da atualização do marco jurídico de proteção e de defesa do Estado Democrático de Direito, consubstanciada na Lei nº 14.197, que havíamos aprovado em 2021, a Câmara dos Deputados retomou a discussão do projeto das chamadas fake news. Aprovamos em abril passado a urgência para seu exame pelo plenário, após um intercâmbio muito rico e diverso de opiniões. Contudo, uma mobilização das chamadas big techs, que ultrapassou os limites do contraditório democrático, ao lado da interpretação que alguns, quanto a possíveis restrições à liberdade de expressão, não nos facultou reunir as condições políticas necessárias para levar este projeto à votação. Trata-se de debate que precisa de um desfecho construtivo. Seguirei sempre empenhado em favorecer uma discussão racional e razoável para que a Câmara dos Deputados ofereça, num futuro não muito distante, mais esta contribuição crucial ao fortalecimento da democracia brasileira. Sem a devida regulação legislativa do novo ambiente informacional no Brasil, a arena política se assemelhará mais e mais a um Estado de natureza obesiano. Uma guerra de todos contra todos, baseada na apreensão arbitrária ou secretária da realidade. Uma polarização que não permitirá a necessária construção de consensos e soluções democráticas. Senhoras e senhores, ao longo do início desta nova legislatura no Brasil, mantivemos o ímpeto pelo diálogo com todos os segmentos sociais, com todas as representações partidárias, com lideranças do governo e da oposição, incessantemente. Nosso esforço tem sido o de amainar as tensões que a polarização política tem causado no Brasil para conseguirmos avançar nas pautas e reformas mais importantes para o país, na linha com o perfil e o mandato que as urnas conferiram ao Parlamento em 2022. Priorizamos os ajustes da nossa moldura fiscal e o aprimoramento do nosso sistema tributário, pontos de partida para a consolidação de uma agenda positiva de crescimento econômico que concilie responsabilidade fiscal e sensibilidade social. aprovamos o novo arcabouço fiscal brasileiro e e devemos em breve examinar a versão emendada pelo Senado Federal já na primeira semana de julho no nosso retorno. Quanto à reforma tributária, após amplos, longos, demorados, variados debates, com os mais variados setores da economia e com os entes federativos, o grupo de trabalho concluiu a sua tarefa e o relator apresentou seu relatório a semana passada. Essa semana em que realiza-se mais uma vez o fórum aqui em Lisboa, o Congresso Nacional, o grupo de trabalho, o seu coordenador, o relator Agnaldo, estarão discutindo com todos os setores privados do país, com todos os entes federativos, governadores, prefeitos de grandes cidades e capitais, para que ao fim dessa semana nós possamos chegar a um texto mínimo consensuado, para que na semana de 3 a 7 de julho, a Câmara dos Deputados, democraticamente aberta a sua população, chamando a todos, possa fazer um debate justo, amplo, para que nós tenhamos uma reforma tributária que vise facilitar, simplificar, dar mais transparência e segurança jurídica para o país. Também pude me reunir, claro, com os governadores, em preparação à consideração da matéria pelo plenário da Câmara dos Deputados na semana que vem. Superar todas as distorções do nosso sistema tributário é um desafio gigantesco, mas necessário para nos situarmos como uma nação respeitável e preparada para o enfrentamento dos seus problemas. Senhoras e senhores, com transparência e abertura ao diálogo, a Câmara dos Deputados tem cumprido o seu papel institucional de ser a representante mais plural, diversa e democrática da soberania popular e a caixa de ressonância das ideias, opiniões e anseios dos mais variados setores da sociedade. A Constituição do Brasil nos assegura uma estrutura institucional independente que se fortalece com o exercício da democracia. E acredito que é seguindo serena e inabalavelmente na defesa dos valores democráticos e na busca da conciliação e da harmonia entre os poderes constituídos que superaremos nossas maiores mazelas. Uma vez mais, agradeço imensamente aos organizadores o honroso convite para fazer parte desta mesa e encerro minha fala com os votos e a certeza de que este fórum nos trará reflexões e propostas de grande valor para a devida atuação pública e privada em face dos atuais dilemas da nossa democracia. Muito obrigado a todos. Muito obrigada Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Artur Lira. Agora uma breve nota de boas-vindas do Professor Carlos Blanco de Moraes. Bom dia a todos. Cumprime-me saudar os participantes, nas pessoas do Presidente da Assembleia da República de Portugal, o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e também da Diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, a professora Paula Vaz Freire. Este fórum jurídico é, ano após ano, tem sido consecutivamente a maior realização jurídica jurídica entre as faculdades de direito e institutos de investigação portugueses e brasileiros. O presente 11º fórum excede, aliás, em termos de participação e número de oradores, todas as expectativas. Trata-se efetivamente de uma iniciativa que reúne o LPL, Lisbon Public Law, do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade, o IDP e a Fundação Estúdio Vargas. Com base, precisamente, nestas iniciativas, tem sido desenvolvido um projeto de pesquisa internacional, que é o Governance 4.0, em que, enfim, o Ministro Gilmar Mendes é um coordenador científico. E, efetivamente, este ano vamos tratar um tema atualíssimo, que é a governança digital, mas serão abordados também concomitantemente temas também de grande atualidade e atualidade política, como é o caso dos Institutos de Defesa da Democracia, o Populismo, as Liberdades Públicas. Eu gostaria de saudar, não só duas grandes figuras, uma presente e outra ausente, o professor Dieter Grimm, que será o nosso keynote speaker este ano, um grande mestre de Direito Público, e também o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, infelizmente, esteve presente em todos os eventos deste ano, por um impedimento, esperemos que no próximo esteja presente, mas neste ano não pôde, efetivamente, participar. Com estas palavras, limito-me, portanto, a desejar a todos e a todas, enfim, excelentes trabalhos, e, em particular, não só aos participantes, mas, sobretudo, aos palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Tenho agora a palavra Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar os integrantes da mesa, Sr. Presidente da Assembleia da República do Portugal, Augusto Santos Silva, o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nosso parceiro de realização do evento, Professor Carlos Blanco, Dr. Paula Vaz, Diretora da Faculdade de Direito, Presidente Carlos Ivan Simonsen, Dr. Simonetti, Professor Vitalino Canas. Permitam-me iniciar com um registro muito pessoal. Enquanto recebia algumas homenagens ao longo de maio e junho de 2022, por ter completado 20 anos de magistratura constitucional, um sentimento duplo me assaltava. Ao tempo em que agradecia, também projetava-me cá para Lisboa, automaticamente repetia para mim, em jeito de súplica, aquele verso do Infante de Fernando Pessoa, Senhor, falta cumprir-se Portugal. Tratava-se da décima edição deste Fórum Jurídico de Lisboa, obra nascida de sonho humano, como aquele de que a terra fosse toda uma e que o mar unisse, já não separasse. Eis que contraí Covid-19. Não pudemos, ano passado, confraternizar por ocasião da efeméride. E assim mesmo, enquanto o homem faz planos, Deus dá gargalhadas. Hoje, e com a cautela de não planejar por demais, cá estamos novamente. E com uma nova efeméride, os 25 anos do IDP, instituição que organiza este Fórum em conjunto com a Faculdade de Lisboa e a FGV. Celebremos, pois, o reencontro. Sim, celebremos a décima primeira edição de um Fórum vocacionado a debater os desafios contemporâneos de modo plural, seja pelo enfoque multidisciplinar que as mesas procuram assumir, seja pela constante presença de debatedores oriundos das mais diferentes instituições do Estado e organizações da sociedade. Aqui, todas as perspectivas são bem-vindas. Observada, claro, a fórmula do limite da tolerância, tão bem expressa por Peter Hebeling. A liberdade de quem pensa de modo diferente, no sentido de Rosa Luxemburgo, é a liberdade para uma alternativa. É o que sempre se fez aqui no Fórum Jurídico de Lisboa. A liberdade para uma alternativa é o dístico de uma estrutura de pensamento muito peculiar e necessária, segundo a qual, diante de um impasse fundamental, é dever a propositura de uma fuga para a frente. É o que se está a fazer também na edição que ora se inicia, cujo eixo central é governança e constitucionalismo digital. O tema mostra-se candente. O desafio revela-se concreto, o surgimento de soluções construtivas é medida que se impõe, porque as democracias contemporâneas vivem conjuntura de expiação diante da disseminação em escala global do populismo. Estratégias de desinformação e discursos sectários de radicalização política têm influenciado e deformado o debate público. Disso tudo resulta que recalques em estágio de latência passam à condição de comportamentos políticos de cunho autocrático. Atores e setores resistentes ao projeto do constitucionalismo moderno se descobrem livres de qualquer pudor para expressar aversão à liberdade e à igualdade, vetores que tão característicamente definem aquilo. É necessário reconhecer que a entrada em cena das mídias digitais confere uma tonalidade inédita ao novo populismo. A premissa de que a televisão é o colégio noturno da nação, isso está em Hebeli, tornava legítimo que se tivesse como problema central ou de como garantir uma programação pluralista. Esse mundo, como nós sabemos, se perdeu. No Brasil, quadrilhas digitais se valem da pluralidade de canais midiáticos para inviabilizar qualquer debate público. A multiplicidade encontra sentido único apenas no objetivo. O novo populismo invoca a democracia contra a própria democracia. O povo comum somente resgataria a sua liberdade e retomaria a condição de protagonista se conseguisse destruir o sistema, livrando assim de uma elite degenerada. Consoante muitos de nós, bem o sabe, o poder judiciário é o alvo óbvio dessa narrativa, preferencialmente os tribunais constitucionais. No catecismo populista, o poder judiciário usupa o papel dos demais por supostamente adotar decisões políticas. Com papas e bolos se enganam os tolos. A anatomia da crítica populista foi dissecada com esmero com um dos maiores nomes do direito público europeu do pós-guerra, o professor Dieter Grimm, ex-juiz do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que muitíssimo nos honra por ter aceito produzir o keynote speech desta edição do fórum. Grimm aceita o desafio dos populistas e procede à seguinte redarguição. O que é político na jurisdição constitucional? Ele demonstra sobejamente que acontece uma mudança de arenas quando um ato político é atacado perante um tribunal constitucional. Mudam os agentes, os critérios e o procedimento. De sujeito, a política passa a ser objeto. Essa ordem de ideias é trabalhada nos vários artigos que integram sua mais recente obra, a coletânea Jurisdição Constitucional, em outubro de 2022, em seminário havido na Humboldt, em Berlim, o próprio professor Grimm indicou-me alguns deles, alguns desses textos, para figurarem numa edição brasileira, por mim coordenada. Muito orgulhosamente, compartilho com todos essa alegria. Os artigos já se encontram todos vertidos para o português, com previsão de lançamento pela editora Contra Corrente, no final de agosto próximo. É honra, sem medida, contar com a presença do professor Dita Grimm entre nós hoje. No momento em que encerro, faço votos de que todos aproveitem muitíssimo o evento. Estimo também longa vida ao Fórum Jurídico de Lisboa. Ainda que de modo modesto, nos limites de suas forças, desejo nada menos que ele persiga a missão do infante, de pessoa, que estreite os laços entre os continentes ao criar um mar português. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro Gilmar Mendes. E agora uma breve nota de boas-vindas da professora Paula Vasco Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. As minhas saludações de boas-vindas a todos que nos acompanham neste evento, quer presencialmente, quer à distância. É para mim uma honra imensa participar na sessão de abertura do 11º Fórum Jurídico de Lisboa. E em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em meu nome, cumprimento todos os oradores e ouvintes, bem como uma saudação particular às autoridades portuguesas e brasileiras aqui presentes. As minhas palavras iniciais são para cumprimentar os ilustres participantes desta sessão de boas-vindas. O Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa, o Sr. Dr. Augusto Santos Silva, o Sr. Presidente da Câmara de Deputados do Brasil, o Dr. Artur Lira, o Sr. Professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático desta faculdade, o Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o Sr. Dr. Gilmar Mendes, o Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, o Sr. Dr. Carlos Simonsen Leal, o Sr. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. José Alberto Simonetti, e o Sr. Professor Dr. Vitalino Canas, Presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Em seguida, é incontornável fazer um penhorado agradecimento aos coordenadores científicos deste evento. Permitam-me destacar o Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes, e o Sr. Ministro Gilmar Mendes, bem como o Sr. Professor Dr. Carlos Simonsen Leal, e na pessoa de Vossas Excelências, saudar as entidades parceiras envolvidas na presente iniciativa, a saber, o Instituto de Ciências Juridico-Políticas, o Centro de Investigação de Direito Público, o IDP e a Fundação Getúlio Vargas. Todos são responsáveis por reunir um conjunto ímpar de oradores, dos dois lados do Atlântico, com relevantíssimos currículos e percursos académicos, políticos e cívicos. No mundo que enfrenta desafios de magnitude e consequências inimagináveis, pensar a governança digital afigura-se muitíssimo oportuno. Com efeito, o Estado Democrático do Direito, as instituições intergovernamentais e supranacionais, são desafiadas e influenciadas por formas de moldar o pensamento e a conduta, tanto dos cidadãos como dos decisores públicos. Nas democracias, abundam agentes e forças inorgânicas, criadas ou potenciadas a partir de ambientes digitais. E a transição digital cruza-se com a transição ambiental, uma vez que as sociedades já perceberam que não terão futuro se persistirem no mesmo modelo de desenvolvimento. Neste contexto, as ordens jurídicas devem manter-se fiéis aos princípios e valores matriciais do Estado de Direito, designadamente ao respeito pelos direitos fundamentais. É essencial refletir sobre estas e outras questões em fóruns de reflexão como o presente evento. Estou certa de que serão três dias de trabalhos muito profícuos, pelo que sem mais, renovo as boas-vindas e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria assaltar o presidente da Assembleia da República de Portugal, o professor Augusto Santos Silva, a doutora Arthur Rolheira, presidente da Câmara do Deputado do Brasil, a professora Paula Masfreires, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o professor Carlos Blanco de Moraes, com quem tive o privilégio de ter uma maravilhosa conversa há alguns dias, há dois dias atrás, a doutor José Alberto Simonetti e o professor Vitalino Canas. Eu vou ser muito breve, porque eu acho que as coisas têm que ter um ritmo, a narrativa dos próprios seminários têm que ter um ritmo. Então, como fiquei para o final, eu diria o seguinte apenas, nós estamos numa época, aquilo que os chineses chamam de época interessante, possa você viver em tempos interessantes. O que é essa época? É uma época onde a digitalização, que muita gente talvez ainda não tenha entendido, ela vai arrebentar com empregos na classe média. A classe média nos últimos 50 anos fez uma transição da indústria para o setor serviço. Onde é que estão os bons empregos no setor serviço? Aqueles que correspondem ao controle de processos. Ora, a digitalização é uma revolução na tecnologia de processos, uma automatização muito profunda, você vai precisar de menos genes. Então, é o caso daquele, de um banco brasileiro, que tinha 60 advogados para tratar de determinado tipo de ação trabalhista, passou a ter dois, porque botou um pouco de inteligência artificial no meio. Isso vai gerar um choque tremendo no mundo todo, não é só no Brasil. Por outro lado, no caso do Brasil, gera uma oportunidade fantástica. A nossa perfil educacional é bimodal, não é unimodal, como é na Europa. E nós vamos estar competindo com os nossos 25% melhores, contra os 25% melhores do resto do mundo. E aí a diferença da média educacional se altera muito. Mas assim mesmo vai ser um desafio brutal. O segundo desafio é que nós estamos vivendo uma época de um conflito geopolítico, econômico, financeiro, sobretudo centrado no mar do sul da China, e o que está em jogo é o papel do dólar como moeda de reserva internacional. Isso daí tem profundas implicações para todo mundo. Quem pensa, por exemplo, que a Europa com o euro é livre desse conflito, isso não é verdade. O euro não tem um orçamento federal da União Europeia por trás. Ele é muito suportado pelo orçamento alemão. O orçamento alemão é muito suportado pela exportação gigantesca, que é o saldo comercial gigantesco industrial, e esse, por sua vez, é negociado basicamente em dólar. Então, o mundo todo está para ser afetado. Em terceiro lugar, não custa lembrar que nós estamos em uma época de desequilíbrios fiscais grandes e a competição é por quem inova mais. Se você tem um grande desequilíbrio fiscal, você não pode reduzir impostos. Se você não pode reduzir impostos, melhor, você às vezes até quer aumentar impostos. Se você não pode reduzir impostos, você vai fatalmente estar em desvantagem com a Ásia, especialmente a China, onde o nível de taxação em relação ao PIB é menor, portanto, sobra mais dinheiro para as empresas investirem em inovação. Então, hoje, a classe média no Ocidente cai porque a inovação na Ásia subiu. Portanto, o preço das commodities, relativo das commodities, fica mais caro, relativamente a inovações, e a fatia correspondente à Ásia aumenta. Em quarto e último lugar, nós temos, eu estava acabando de ver uma notícia de manhã, depois da pandemia, o gasto de consumo global de energia aumentou. Está aumentando. Subir o nível de vida significa subir, mesmo com todas as copanças, racionalizações que você faz, faça subir o gasto de energia. Tudo isso, apesar de serem fatores basicamente econômicos, vai impactar no equilíbrio sociológico e vai necessitar de soluções políticas e jurídicas para você poder sair do embrólio que existe hoje. Então, a questão do fórum aqui, e eu queria, em particular, agradecer a liderança intelectual do ministro Mar Mendes e agora do ministro Salomão do lado brasileiro e, digamos também, o apoio aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a questão jurídica vai ser fundamental. Mas o jurídico vai ter que fazer, às vezes, um pouco aquele processo, e me perdoem, eu não sou advogado, mas um processo de zetética e descobrir quais são os axiomas por trás das leis para eu poder tentar adaptar as leis e adaptar o funcionamento do judiciário à situação corrente que está tendo as suas condições subjacentes profundamente alteradas de forma muito rápida. para sumarizar, uma borboleta bate a asa na Ásia e isso tem efeito no mundo todo. Nós estamos chegando a esse ponto. Está todo mundo ligado pelo lado fiscal, pelo comércio, pelas taxas de câmbio, pelos problemas geopolíticos e essa ligação é tanto mais forte quanto mais forte for o desequilíbrio fiscal sobretudo dos Estados Unidos. Coisa que nem a União Europeia nem o Brasil controla. Então, dado isso, esse fórum toma cada vez mais a nossa ver na Fundação Getúlio Vargas uma importância crucial para criar também a possibilidade de entendimentos maiores entre Brasil-Portugal, Brasil-Europa e assim por diante. Eu queria agradecer a todos a presença, agradecer mais uma vez a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Direito, na entidade da Faculdade de Direito e a sua professora, diretora, doutora Paula Roche Freire. Obrigado. Muito obrigada, agora sim está concluída esta mesa inaugural. Muito obrigada a cada um dos senhores, também à senhora, podem retirar-se da mesa, à exceção do ministro Gilmar Mendes, a quem peço que permaneça na mesa porque vai moderar o próximo momento. Muito obrigada. berça. Obrigada.